e fala meus amigos do canal dn eletrônico tudo bom com vocês pessoal bom pessoal no vídeo de hoje meus amigos eu tenho mais um produto para apresentar para vocês tá pessoal é o último vídeo que eu fiz eu postei aí um módulo para seis motores com controle tá ok e agora nós estamos aqui com outro produto ok para os fãs de robótica para aqueles que são fãs de robótica ok vamos abrir aqui o pacote para mostrar para vocês que tem aqui dentro deste pacote olha aí pessoal meus amigos escrito aí do canal dn eletrônico e para você que não é inscrito também aí se inscreva se inscreva no canal dn eletrônica e ative o sininho da notificação e você vai ficar por dentro de todos os produtos que eu vou postar aqui no canal ok então vamos lá vou pegar primeiro esse pacote aqui ó colocar esse aqui no canto é um pacote com várias engrenagens aí engrenagens é correias aqui em vamos deixa eu pegar aqui um estilete para gente abrir esse pacote aqui tá e vamos ver aqui os detalhes por detalhes aqui aqui dentro deste pacote para você aí que é fã de robótica e breve breve vai ter projetos aí tá pessoal aqui ó vem bastante polias ó polias grande polias pequeno ok verifique aí olha aí várias polias coisas grandes grandes pequeno vem também aqui ó essa barra tá estriada aqui que é para gente fazer aí trilho várias coisas aí tá ok vem também aí que os eixos elástico e para fazer os projetos tá ok e vários modelos de engrenagem aí ó vários modelos de engrenagem para os fãs de robótica ok deixa aqui de lado daqui a pouco vou passar o preço para vocês tá desse produto aqui ó nós estamos aqui com um kit para montar um uma esteira ok uma esteira aqui um um robô esteira pessoal deixa eu tirar aqui de dentro também tudo do pacote para vocês verem aí peça por peça aqui ó corrente da esteira né é de borracha ok vem duas olha só vem um motor eixos olha vem uma chave philips aqui para montar tá daqui a pouco nós vamos montar agora eu só tô apresentando produto para vocês para a montar refusos rodas ó as rodinhas aí que é para montar um porta pilhas aqui ó que é para gente tá montando a nossa esteira e as engrenagens aqui também pessoal várias engrenagens tudo isso aqui ó eu paguei 29 reais tá ok para quem é fã de robótica aí esse kit aqui esse material tá ideal tá ok então meus amigos esse aqui é o nosso produto aí baratinho tá é comprado aí na alianxpress tá ok pessoal amigos inscritos no canal dn eletrônico se você é fã de robótica eu tenho certeza que você vai gostar desse kit aqui vem várias engrenagens mesmo olha aqui por um exemplo aliás tá pequena olha só para fazermos aí vários projetos então você deixa aí no comentário qual é o projeto que você quer que a gente faça com essas engrenagens aqui tá ok eu já tenho em mente aí fazer um robô aí com esses motores aqui ó com caixa de redução um pequeno ok então se você gostou desse material aí pessoal é você pode deixar o seu like aí o seu gostei tá e deixa nos comentários aí o projeto que você quer que a gente faça com esse produto ok eu vou montar aqui essa esteira e trago para vocês ver agora tá ok vamos montar veja como que ficou aí o nosso carro esteira montado ok aí o nosso do nosso kit que eu acabei de mostrar para você tá as engrenagens e o kit do carro esteira aí pessoal ó ficou bem bem bonito mesmo gostei dele agora vamos ver se ele tem força se ele tem força mesmo aí para passar por cima de obstáculos ok nós vamos colocar aqui alguns obstáculos aqui para ele passar duas pilha porta pilha se você tiver um kit comprar um kit igual esse tiver dúvida como montar deixa aí nos comentários que eu desmonto esse aqui todinho e nós vamos montando aí no passo a passo ok vamos fazer um teste para ver se ele é legal mesmo aí se ele tem obstáculo deixa eu colocar aqui na frente dele aqui esses obstáculos aqui o pano colocar mais a coisa é que o que é com os leds aqui vou jogar mais alguns palitos por aqui e vamos ver se ele tem força aí de passar né meus amigos vamos lá então vou ligar aqui na chave aí ó olha só tem força mesmo mais uma vez tem força gostei né falei só eu colocar aí um transmissor aqui para você controlar ele por controle remoto ok e dá para o seu filho brincar aí agora com o seu carro esteira eu tenho certeza que seu filho vai gostar baratinho aí como eu mostrei para vocês aí no kit tá que comprei baratinho mesmo e é isso aí pessoal vamos lá dá aquele like aí e até o próximo vídeo ok e aí